E aí galerinha do YouTube, beleza? Tranquilo, Carneiro Nara novamente aqui com o vídeo de número 13 do detonado do Shemui 100% de todas as conquistas e todos os troféus. Então vamos lá. No vídeo anterior, nós entramos lá no forão, pegamos o espelho do Fenix, ok? The Fenix Mirror. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos dormir, descansar. Não tem mais nada pra fazer. Cansou muito. Vamos evitar a fadiga, beleza? Foi muito trabalho pra gente conseguir pegar esse espelho do Fenix, beleza? Nisso, pessoal, você vai começar a ter vários sonhos, ok? Com a Fenix, com a Fenix, com a menina, tá? Depois eu vou falar o nome dessa menina. Por enquanto eu não vou fazer esse spoiler. Lembrando que o rio só dorme depois das 20 horas. Não dorme antes, ok? Então eu vou cortar aqui justamente já 8 horas da noite pra ele ir nanar, pra ele descansar. Porque antes disso o médico falou que não pode, beleza? Lembrando, pessoal, sempre faça um save game, tá? Não tô mostrando aqui porque você tem que fazer o save game. O ideal é você fazer a cada vídeo que eu vou narrando aqui pra vocês, vocês fazerem um save game, beleza? Então depois, 8 e meia que ele acorda, ele dorme mais de 12 horas. Não sei como ele acorda com todo esse vigor aí. Dormi 12 horas. É um pouco difícil. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Então nós vamos lá para Dubuitá, ok? Nós vamos ter que mostrar o espelho do Fenix lá pras duas lojas de antigüedades. Automaticamente o pessoal que tem essa loja também é antigo. São senhores. Senhores não, é um senhor e uma senhora. Beleza? Então eu vou mostrar indo até a cidade lá. Detalhe muito importante. Escuta bem o que eu vou te falar. Faça exatamente a sequência que eu estou fazendo, tá? Você vai mostrar primeiro para o senhor, ok? E depois para a senhora. Pra não dar problema na conquista. Mas, carneiro, eu fiz o teste. Eu fui lá, né? Eu falei assim, ah, a senhora aqui é mais próxima. Então eu vou primeiro nela, para depois ir no senhor. Não desbloqueou a conquista. Fui lá, voltei e fiz novamente. Mostrei para a senhora, depois para o senhor. Não desbloqueou, pessoal. Aí o que eu fiz? Mostrei para o senhor e mostrei para a senhora. Deu certo, na hora. Pode ser que para você dê certo, mas... Como aqui eu estou mostrando para vocês um guia de conquista, um guia rápido, né? Para vocês não perder tempo. Então faça isso. Vai lá, mostra para a senhora e depois para a senhora, beleza? Então faça conforme o vídeo aí. Vamos lá. Vamos lá. E detalhe, acabei fazendo de propósito. Cheguei aqui antes da loja abrir, ok? A outra loja lá abre mais cedo, senão me falha a memória. Então aguarde 10 horas. Depois das 10 horas, vai lá, mostra para o senhor. Vai ter uma ceninha, ele vai explicar sobre o espelho do Fênix, ok? Depois você vai lá e mostra para a senhora. Então bora lá. Desculpe. Desculpe. Não, é sobre isso. Hum, posso olhar? Que maravilhoso espelho de fênix. Espelhos espelhos foram produzidos em China durante antigos antigos. Isso é um pecado excepcional. Um pecado excepcional. Tem alguma coisa estranha sobre isso? Sim, sim. Acho que talvez este tipo de precioso espelho é apenas encontrado na região de Guilin. Precioso espelho? De acordo com um livro que eu já li há muito tempo, um empere pediu um esculptor de Guilin para encarar um guardião em uma espelha espelha. Guardião? A fênix nesta espelha é um guardião. Tem alguma conexão entre a fênix e a espelha de Guilin? Bem, eu realmente não posso especular. Mas... Considerando a legenda associada com esta espelha, provavelmente há uma conexão. Entendi. Bem, então. Muito obrigada pela sua ajuda. Você é bem-vindo. Estão aqui na loja da Rússia. Vai mostrar para a senhora aqui, a senhora que leu a carta para nós, né? Lembra da senhora que leu a carta que a gente salvou o netinho dela e tal? Olá. Olá. Como você está aqui? Você pensou sobre a sua espelha o outro dia? Mas... posso me pedir ajuda com uma outra coisa? O que é isso? O que é isso? É sobre este espelha. Pode me dizer algo sobre isso? Deixe-me ver. Este é um espelha muito inusual. Um espelha muito inusual. É chamado o espelha do espelha. 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 Em China, o phoenix é o legenda do espelha do fortune. É um guardião para o Senhor do céu. Guardião? O outro guardião é o dragão. Um dragão. Em China, as pessoas consideram a estrela do norte como o Senhor do céu. Olhe lá. Isso é uma mapinha chinesa em pedaço. Veja? É uma mapinha do Big Dipper do Ano. Na noite semelhante. Se você liga para as estrelas, seus desejos serão realizados. Por дней que o céu. A grande amplitude revolve ao imoverável no norte. Na China, o norte é o grande respeito. Na China, o norte é do Carvalho. Por anos e anos, as pessoas têm respeito. Na China, há delas diversas legenda sobre o aras. Entendi. Muito obrigada. Você está bem-vindo. Ok, beleza. Então o nosso próximo passo agora é mostrar o Espelho do Fênix para mais uma pessoa antiga aqui em Dobuitá. Na verdade, não em Dobuitá. A gente vai mostrar lá em Sakura Gaoka. Ok? Então vamos lá. Lembra aquele senhor lá no começo? Se não me engano é Yamashii, Yamashi, alguma coisa assim. Lembra aquele senhor lá no início, lá no primeiro vídeo? Na verdade, no segundo vídeo, que estava lá no parquinho da Sakura? É justamente lá. Então a gente vai mostrar para ele também, aquele senhor. Ele vai comentar um pouco sobre o Espelho do Fênix também. Isso é uma sequência de história, tá pessoal? Tem que ser feito para você não perder a linha de raciocínio aqui do Shenmue. Ok? Oh, é verdade. É isso um bom tempo? O que está na sua mente? Eu quero te mostrar algo. O que é isso? Isso. O que é uma espécie de espécie de espécie? Aparentemente, é chamada de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. O que é a рубinha? O segredo do Yan & Yang. O segredo do Yan & Yang? Você deveria ter cuidado. Isso pode ter algo a ver com a morte de seu pai. Eu não sei se essa informação ajuda, mas é tudo que eu posso te dizer. Entendi. Muito obrigado. Ok, depois disso tudo, o que você vai fazer? Agora sim, a gente vai voltar lá no depósito número 8 e vai mostrar o espelho do Fênix para o Mestre Chen. Ok? Então, a gente vai até Dubuitá. E na Dubuitá, a gente vai fazer aquela ligação para aquele mesmo número. Vai falar aquela mesma senha, que pode ser direita ou esquerda, ou esquerda ou direita. Depende do que ele vai falar. Detalhe muito importante. Se ele começar com Mother, você faz esquerda ou direita. Se ele começar com Father, você vai direita, esquerda. Beleza? Tranquilo? Eu acabei entrando na loja aqui novamente. Não precisa entrar. Foi um erro meu, tá? Não precisa entrar aqui. Mas enfim, é isso aí. Eu vou mostrar agora lá. Indo para o telefone, ok? E descana aquele número. Não esquece do número. Tá dentro do caderno. Então vamos lá. Tchau! Chia-san. Bem-vindo, Hazuki-san. Tem um carro muito ocupado? Eu não estou tão ocupado, na verdade. Mas eu só preciso ter envidado. Eu entendo. No dia, até mesmo como é. Sim, é. Meu avô, Go-Wen, ainda gosta de jogar fora. Os filhos estão tão cheios de energia. Sim. Bem, eu melhor ir. Sim, por favor, vire. Sim, por favor. Sim, por favor. Sim, por favor. Sim, por favor. Comentou sobre que você pegou o espelho e tal. Falou com o filho do Mestre Chen. Nisso você vai pegar o ônibus. O ônibus, pessoal, aqui em Dambu Itá, que eu peguei muito ônibus lá, né? O ônibus é a cada 15 minutos, ok? Então você tem que esperar o ônibus, não tem jeito. Beleza? Eu vou cortar já com o ônibus aparecendo. Então vamos lá. Beleza? Então você vai entrar no ônibus, você vai lá no... lá no porto. E lá no porto a gente vai falar com o Mestre Chen novamente. Beleza, pessoal? Só que o vídeo já tá bem extenso, já tá chegando a 15 minutos. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, chegando lá no porto. Beleza, pessoal? Pessoal, não esqueçam de deixar nos comentários se o detonado tá legal, se tá bom, se eu devo continuar, tá? Qualquer feedback que vocês fornecerem pra nós, seja positivamente, seja negativamente, é bom aqui para o canal. Beleza, pessoal? Porque aí mostra se eu tô fazendo um bom trabalho ou não, se eu devo continuar ou não, se eu devo esquecer o canal ou não. Beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Fui!